Deixa eu levar, você não esquece aí, vou fazer xixi, né? Ah, é, aproveito. Não, olha lá. Vai se trancar lá fora. Não, só pra você ver como você vai pra escola. A Mel levando a coberta. Seis graus. Nossa, que geladeira, velho, você é louco? Deixa ela ver. Vai, rapaz. Ixi, coloca a mãozinha na frente. Mike, vai lá fazer xixi, Mike. Vai, Mike, vai. Mel, vai lá fazer xixi, Mel. Pra você voltar aqui pra dentro, ver na cobertinha. Mel, vai pra fora, lá, pra você fazer xixi. Ela não quer. Não, mas tem que fazer, que ela vai dormir aqui dentro. Cat, vai lá fazer xixi. A Mel voltou. Mel, vai pra ela deitar, vai. Na coberta ou na sua, lá, ó. Nossa, que frio, velho. Desenrola, abaixa e solta um peidinho. A emoção. Pra você olhar, se concentrar, é o que cada prova deveria fazer, né? Isso. Ele, tipo, vem aqui. Nossa, todo mundo cuidar dos cachorros, assim, ó. Olha lá. Tem gente que pode ter certeza que o cachorro tá lá fora. Eles tão lá dentro da casa, no quentinho, e o cachorro tá lá fora, ó. É, aqui não. Aqui dorme todo mundo junto. Pode ter certeza. Não tá dando foto. Cadê a Mel? Não dá nem pra ver ela da cor da manta, lá, da coberta. Olha o pequenininho aqui. Esse já tá de roupinha. 5, 4, 3, 2, 1. Começou pra você rodando, você já é esse. Pra ver. 10, 31, 32, 13, 13ip Leonard. A gente vai passar por gente aqui emBeacaba com o бегado. A gente vai passar por gente aí. Tchau, tchau.